Olá, amigos e ouvintes da Jovem Pan, vamos falar hoje sobre uma situação bastante comum que é a diminuição ou a perda total da capacidade de sentir odores, então de perceber cheiros, a chamada hiposmia ou anosmia. Primeiro é importante explicar que isso não é algo só para o prazer. Então, eu não estou sentindo o cheiro de uma comida gostosa, o cheiro do vinho, o cheiro do chocolate, perfumes, mas sim, isso pode ser de forma muito importante relacionado até a alarmes. Então, o vazamento de um gás, um incêndio ou algo assim, que pode comprometer a vida do indivíduo. Então, se você percebe que não está notando alguns odores ou percebe que já não sente mais nada, procure o otorrinolaringologista para que ele possa fazer uma avaliação e tentar tratar ou trazer parte deste sentido de volta ou poder retomar totalmente, mas deve-se fazer a investigação e a tentativa de tratamento. Então, fica aqui a nossa orientação de hoje.